Despedrada, é sequência Meninas, eu cantei uma musiquinha que eu não cantei ainda no show, mas eu vou cantar daqui a pouco Mas eu falei que eu sou G7, o peru perfeito, tá ligado? E a verdade é passadita Se eu sou o peru perfeito, tem que respeitar E é por isso que eu fiz uma música assim, ó Tu tá maluca, respeita o moço O G7 da aula na cama é xingo grosso Tu tá maluca, respeita o moço O G7 da aula na cama é xingo grosso Segura, Paulinho, se liga na letra Foi uma festa que eu fiz e a festa foi assim, ó Hoje a festa é diferente, novinho eu falo pra tu Se vier de perna aberta, toma a coça de pião Então chama suas amigas, pro bagulho fica bom Sacanagem é liberada, vou chamar só os irmãos Ousadia e cachorrada, isso é uma delícia Mas tem que tá preparada, vocês tem que ter malícia Vai ter muita piranha, pra quem quiser A festa é na mansão, é um paraíso de mulher E se elas beber um pouco, elas logo se assumem Tira a roupa, dança pelada, quer usar, lança perfume Caralho, ai caralho, essa mina tá maluca Eu não sei quando ela mama, eu não sei quando ela chupa É por isso que eu tenho que dizer, eu adoro essa vida A nossa festa é festa de putaria A nossa festa é festa de putaria Tu tá maluca, respeito o moço Os 17 da aula na cala, é chupa o moço Tu tá maluca, respeito o moço Os 17 da aula na cala Sabe por quê? Quatro no quadro, bolado, com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro Eu adoro Quem gosta de putaria, joga as tuas, vamos pro lado Eu adoro Eu adoro Rapaziada, eu vou dar um papo